beleza pessoal então a gente vai agora ver a parte da não seria ainda execução ali a parte da tecla do atalho porque assim o executável está aqui o app esse cara aqui é o executável tá mas você nunca vai executar esse cara vai executar por aqui isso sempre vai executar através da tecla de atalho está aqui toda a explicação mas eu vou explicar vou mostrar que uma coisinha que eu fiz para facilitar de vocês até inclusive eu vou fazer o seguinte ó eu vou eu vou executar aqui ó em vez de visitar por aqui eu abri aqui o sublime aqui tá e vou e vou abrir esse arquivo por ali vamos lá então c dois pontos nf e certo aí e aqui nós temos como é que é o nome do arquivo mesmo rapaz do céu já esqueci notepad bloco de notas e deixa eu ver como é que era o nome do arquivo instalação aqui ó é esse cara aqui tá dentro de nossa hora está ele aqui beleza tá aqui acho que fica melhor aqui para visualizar bom então aqui é o seguinte nós temos aqui a parte da tecla de atalho agora certo para facilitar esse entendimento aqui eu criei aqui um eu criei aqui 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 é um arquivo tecla de atalho acabei de criar até na verdade vamos abrir ele com deixa eu mostrar aqui com fotos isso aqui é a mesma coisa que tem aqui tá pessoal é exatamente a mesma coisa não muda absolutamente nada ok mas o que é o visual sempre fica mais fácil né então seguinte pessoal a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte a gente precisa copiar ele aqui ó atalho copia o arquivo nf fácil da pasta nf 40 para área de trabalho esse cara aqui será o que vai executar ele então tá certo então é isso aqui que tem que ser feito então a gente vai copiar ele ok então vamos lá então copiamos o inef fácil 4.0 para a nossa área de trabalho vamos lá vamos copiar aqui peraí contra o c a de trabalho contra o v a já tinha um aqui tudo bem você provavelmente não vai ter né beleza então tá aqui ele é e aí o seguinte você vai com o botão direito do mouse aqui vai vir aqui em propriedades tá certo é aqui que você vai tá aí pra 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 ver aqui esses parâmetros então agora esses parâmetros a gente pode ver ele tanto tanto por aqui certo o atalho foi copiado para trabalho configurado para está configurado para executar o sistema de homologação tá certo então aqui tem vários vários parâmetros aqui que tem dentro dele que é é muito importante que você conheça ok é que você pode estar vendo por aqui ou pode estar vendo por esta imagem aqui tá certo então vamos lá vamos fazer pela imagem acho que fica mais legal né então seguinte estou aqui as propriedades dele aqui ó vejo que ele tem várias várias parâmetros e 200 de mim caixa 99 e f lá no final tem um efezinho tá ok então como é que funciona isso aqui vamos olhar pela imagem porque a imagem já tem aqui o atalho tem aqui um botão direito propriedades tem aqui as opções não vai ficar mais fácil de ver por aqui tá ok então esse esse primeiro aqui ó esse dois aqui ele é o ambiente da que você faz tá certo ou seja se você quer executar ele em modo de produção ou em modo de homologação na produção e quando já tá valendo já é ripa na chulipa né já é pra botar pra quebrar e homologação quando tá fazendo os testes tudo mais então em modo de homologação ou produção vejo que aqui ele tá como dois certo ou você já está em modo de homologação é pra teste quando você testou e foi tá tudo ok agora é pra valer é que você vai mudar aqui pra um certo esse dois muda pra um aí já é em um ambiente de produção tá certo pessoal segundo parâmetro segundo zero aqui certo então segundo zero aqui que é a empresa cadastrada na da tabela de empresas ou seja zero é a primeira empresa da tabela 001 lado banco de dados é um é segunda empresa a certo e assim por diante ok é assim que funciona então quando você vai executar o sistema qual é a empresa por default que ele vai entrar para trabalhar certo é a se for zero ali então é a primeira empresa é uma segunda e assim por diante tá ok terceiro parâmetro se eu fizer aqui que que é modo de operação do sistema ou seja se está ao vejo que ele está zero então ou seja offline e entre offline quando quiser apenas cadastrar clientes produtos etc ou quando ainda não tiveram certificado da empresa certo cartãozinho tem certificado pode entrar como zero aqui ou seja tu pode estar utilizando o sistema aqui é testando mesmo que você ainda não tenha o certificado só botar modo offline um é o normal nesse modo o sistema vai ler o certificado digital e tentar entrar em modo de operação para emitir o nota fiscal eletrônica e nf e nfc tá certo pessoal então eu vejo que como é importante esses atalhos aqui então esses parâmetros iniciais aqui é tudo feito por aqui aqui pelas propriedades aqui da tua tecla de atalho certo certo o próximo parâmetro é o admin vejo que por default aqui o operador default aqui é o admin operadora administrativa do sistema a senha default é admin você pode alterar essa senha no cadastro de usuários e também pode criar outros usuários tá ok pessoal então mais para frente eu vou mostrar vocês como criar outros usuários e tudo mais então esse aqui o admin é o default ou seja você tem acesso administrativo aqui pode estar modificando senha pode estar criando novos usuários tudo mais ok caixa então esse aqui é o operador de checkout para frente de caixa então caso no teu sistema você vai ter frente de caixa então o default aqui é o caixa 01 operador default que já vem cadastrado no sistema você pode criar quantos operadores de caixa quiser na tela de cadastro usuários e posições de caixa está entendendo então por exemplo a você tem lá no supermercado com 10 caixas então no supermercado primeiro é o caixa 01 no segundo caixa é o caixa 02 no terceiro caixa é o caixa 03 entendeu então é aqui que você vai configurar beleza aí nós temos aqui esse 99 aqui estão vendo é importação automática de arquivos sistema de terceiros para assinar autorizar emitir então veja que pode for está 99 quer dizer que não faz importação automática 55 faz importação automática de nfc modelo 55 e se você botar 65 faz importação automática de nfc modelo 65 se tu quiser saber mais aí como funciona essa questão aqui da importação automática de basta tu ir lá no google drive que tem lá um documento explicando isso aí ok e para finalizar o nosso ecf aqui então habilita o debugger do debug do sistema né f tá falso né ou não informado não habilita o debug do sistema certo t né outro no caso habilita o debugger do sistema exibe vários displays o processo de leitura certificado geração de xml para envio etc então observação só deve habilitar essa função para acompanhar a leitura do certificado digital por exemplo quando estiver dando erro para entrar em modo de operação então isso aqui é um mais técnico mais é para você poder detectar os problemas é mais por exemplo os programadores tudo mais mas você que quer fazer a instalação tá dando um erro por exemplo o cartão pode botar o t aqui ele fica mostrando então essas informações então isso acaba facilitando muito a sua vida tá ok pessoal então isso daqui na verdade ele é um resumo do que tem aqui certo vejo que aqui tá exatamente a mesma explicação que eu dei ali só que eu acho que o visual acaba sempre é facilitando a vida né pessoal ficando ficando um pouquinho melhor aqui a gente visualizando aqui dessa tela tá ok pessoal isso é a nossa tecla de atalho beleza como a gente ainda falta algumas coisinhas para poder rodar ele por exemplo para configurar o banco de dados então próximo de aula gente continua um abraço e tchau